Eu, hein? Não sei. Não sei. Não sei o que te deu. Olha aqui, ó. Obrigada. Calma aí, que é a cerola ruim pra caralho. Porra, pode ver, tá tudo estragada. Tu comeu, Maruca. Vou ter que comer de novo. Valeu, Marquinhos. Tá bom. Na boa. Tá totoso, filho. É melhor ter um filho do que caçorra. É melhor do que chuvaca. Olha aqui. Ai, gente, e agora? Caga na mão e joga a falha. Cara, foi mal... É, então eu esqueci. O que que eu digo? Eu só não lembro. Calma aí. Desculpa. Tranquilo. Não, tranquilo. Me ajuda. Eu não sei. Eu não sei nem a vida. Vergonha. Não. Não. Tá. Eu tive uma grande ideia. Não foi mesmo. Ah, do cheiro do senhor. Agora. Eu já quero acabar o programa. Ele foi lá pro final. Tá cansado, Zé Zé Zé. Já tá querendo voltar com amanhã. Eu vou lá ver o que que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Eu vou lá checar. Vai lá, vai lá. Vai, cheque, cheque. Passei ontem. Cheque. Eu não fui lá. Eu já vivi isso. Nossa, eu não queria falar. Gente! O que é? Ô, gente! O que foi? A Sarah fugiu pela porta dos fundos. Dos fundos? Nem me chamou, brother. Mas Fábio mandou um abraço a todo. Ah, manda um abraço a todo. O Porchat. Ah, tá. A porta dos fundos. Vai. É um buraquinho da porta. Cala a boca. Tá de palhaçada com a minha cara? Isso aí. Eu não sei mais o quê. Tá de palhaçada com a minha cara? O cara do esquadro adorou a versão rasgada. Que louco. Como ele viu a versão rasgada, eu não sei. Porque eu não mandei pra ele nem foto. Da versão rasgada, eu não mandei. Não me lembro se tava dado. Uma versão rasgada pra ele. Eu mandei esse e-mail. Mas ele viu. Eu mandei esse e-mail. E gostou. E ele vai lá ficar mais. Galera, olha que legal. As 15 primeiras pessoas que apareceram... Desculpa. Gente, pra atravessar o coração da Senara, da Sonaira, tem que atravessar... Maravilhosa. Estão te dando palavras muito difíceis. Não, palavras muito complexas. Vai dar você. Ela vai ter que atravessar o coração da Sonaira. Gente, pra chegar no coração da Sonaira, tem que atravessar uma várias camadas de músculos. Da sandália. Da sandália. Da sandália. Da sandália. Da sandália. Ai, nossa, eu não sei essa frase. Calma, aqui ó. Haribo. Eu não quero mais. A porra, ela ficou frio na nossa cabeça. Eu vou lá fora. Ela não vai acabar com o nosso negócio. Calma, graça. Eu vou resolver isso. Calma, graça. Graça. Graça é você. Graça é você. Eu tô completamente louca. 2,25. Tá. Aceita. Acho bom. Então tá. Tá. Não vou fazer com o prato, mas... A gente varia. Não, tranquilo. Vamos ver os reais. Vamos ver os reais. Nós temos que fechar o negócio por 2,50. Tá bom. Fechar o seu negócio. Então, o prato da nossa sai. Vai lá. Vai lá. Gra... Vamos. É... O prato tá chorando. É emocionado com o preço. E olha que pra ele eu faço de graça. Eu tenho que dar a volta. Você tem que dar a volta, lembra? Eu que tenho que dar a volta. Eu que tenho que dar a volta. Acabou de falar da senha, aí vai dar a volta. Desculpa, senhorzinho. Mas a vida foi dura comigo pra cacete, cara. A vida ela chegou, ela foi meio paralelipípedo por um carro. Quando você pensa que vai passar... Bom... Tu não tá falando com... O que é isso? Ela é viboral, né? Tu não tá falando com o teu... A gente não temo esse dinheiro todo! Brit, a gente não tenha dinheiro! Gente... A mulher tá falando alguma coisa engraçadinha pra ela no telefone pra ela tá rindo. É... Piada. Obrigado, amor. Eu vou morrer... Vamos rir nessa hora. Vamos combinar, vamos comigo. Vamos rir nessa hora. Nada não, hein. Ô, canário. Ô, bará, bará. Vamos te dou. Ô, caralho. Desculpa. Caralho. Peraí, vem cá. Eu vou te explicar... Malandro. Deixa eu te explicar, tá? Eu vou te explicar assim que eu lembrar. Mas ela vai... Ai, tá macia. Olha aqui. Olha aqui. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, né? Eu vou sair agora. Dó de cabelo nesse cartão. O que você acha? Ah, eu queria um cerurá que faz zap. Manda zap. Quer dizer que o meu só tem na terninha. Tadinha. Aí, você vai comprar comida... E vai esquecer desse cartão. Por que? Vando. Aê, Geraldo. Se a gente tivesse marcado, não tinha se encontrado, né? Se a gente tivesse se encontrado, não teria vindo. Ou melhor... Vamos de adoro. Vamos de adoro. É combinado. Desculpe. É combinado. É combinado. Maravilhosa, galera. É horrível. Desculpe. Quase cuspi a porta. Não, tem mais coisa. Balando. Compra dois shortinhos. É relutar. É relutar. No mar. E perceber. E assim, engole seco mesmo. Aqui, ó. Ei. Bota cem. Bota cem no veado. Cê. Cê. Por que? Que louco. Era 01, que era mais forte. Soldado 02. Eu. Soldado... A gente faz sair. Quem? Ah, tá. Não. É um brigo. Saiu do... Ó. Ó. Saiu óculos escuro também. Cê falou. Hoje tá foda. No bloco. No piwiwi. Homem bomba. Tic tac. Bum. Eu sou mulher, irmão. Aqui, ó. Sou feminino na hora que eu quero. Ah, gente. Ela parece uma menina assim. Tá vendo? Obrigada, Umbrite. Pera aí. Só pra mamãe atender o celular dela rapidinho. Só a gente é, Ana. Mentira. Desculpa, Marco. Era a Ana. Obrigado, Umbrite. Falhou. Ó, Diego. Uma raia. Vamos dessa de novo. Vamos de novo. Vamos parar aqui? Meu celular tá tocando. Tá no vibracal. Eu vou dar uma curtilada antes de ir pro bloco. Ô. Era a Ana. É... Eu nunca vi uma pessoa enrolar tanto pra errar. Enrolou, 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 enrolou. Mas é isso. Essa é uma assistência. É maravilhosa. Oi, ô. O que é isso aqui? Eu vou lá dar uma cochilada antes de ir pro bloco pra relaxar um pouquinho. Sabe como é que é? Energia. Ah, bonitão, Ana. Não vai ajudar não, Edmota. Olha só, ô, Marraia. Eu queria... Ajudar muito. Mas... Não posso. Mas estarei... Passando uma diapositiva pra todos vocês. Com licença. Tá. Não, porque eu não podia sair daqui do... Desculpa. Tavam com acernal... Arsenal. Meu Deus. Gravando. Que que é, mole? Yeah. Porra. É bom que vale pro erro já, né? Grava. Congela. Eita, fudeu muito. Eu vou dar uma segunda opção, senão a gente vai cair. Vai, mamãe. Dá o...